Fala aí pessoal, Nero aqui. Pessoal, falei que ia ser rápido, né? De fazer uns vídeos aí de consumo de ouro e com o cast, acabou que demorei uma porrada de tempo pra retornar no canal, né? Mas enfim, vamos fazer aí um evento de consumo de ouro, vou mostrar pra vocês a forma que eu conduzo a questão, né? Então eu já gastei uns 200 pila, né gente? É assim, é óbvio que vocês tem aí, né? Vão ter que olhar como é que tá o banco de vocês, né? A quantidade de ouro que vocês tem armazenado. E aí, tipo, gastar até onde vocês consideram que é um investimento que vai trazer um certo retorno pra vocês. Com base na frequência que você consegue esse ouro e que assim você pode se despender dele, né? Então, no caso aqui, eu normalmente gasto de 150 a 300 mil de ouro. Porque os meus objetivos aqui é pegar esses aceleradores aqui da recompensa 2, recompensa 4, recompensa 6. E a recompensa 8, né? Então, o objetivo é principalmente, aí são os aceleradores. Esses eventos de consumo de ouro, eles têm mudado bastante. Tem um que rola até o meio da semana, que dá no máximo pra você consumir um milhão de ouro. Onde você consegue pegar essas experiências, às vezes vem Chama do Dragão, às vezes vem aqueles livrozinhos de civilização. Enfim, vai depender muito aí do tipo do evento que vai ser, né? Pelo visto aí, acho que de 15 em 15 dias tá rolando um evento desse aí de consumo de ouro. Para quem não é SVP10, a oportunidade é essa, gente. Pega o ouro ali, praticamente todo o que você tem, vai gastar, né? E vai comprando esses pontinhos SVP. Eu vim na ativação de VIP. Na verdade, é os pontos SVP. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse SVP de mil e comprei 10 dele. Então, deu 200, né? Então, o que eu faço? Para quem não é, vai conseguir chegar. E para quem é, vai utilizar os pontos SVP para ativar a loja de vocês aí, né? Então, gente, ó. Vocês vão aumentar por cada nível desse aqui, 4% de ataque de alguma unidade. Eu acabei de fechar hoje a loja SVP3, né? E ainda tem que caminhar um pouco ali, mais ou menos uns 40 mil pontos aí SVP, para abrir a loja 4. Eu, honestamente, vou parar de investir nessa loja quando eu chegar na loja 5, né? A loja 5 é onde eu vou habilitar essa habilidade aqui, que é a troca rápida. Isso aqui me interessa porque vai depender da última pedra que você tem, né? A pedra do dragão, você vai conseguir colocar, assim, vamos supor, se tem uma pedra level 20, você vai conseguir colocar todas as skills que terminam na pedra level 20. Então, independente de você, ela pedir uma pedra 18, uma pedra 19, né? Então, você vai colocar porque você consegue a pedra 20. Eu não sei se foi claro, mas tem vídeo aí na internet explicando mais detalhadamente como é que funciona isso, né? Então, aí eu venho aqui e compro algumas coisinhas, nunca compro recurso, até porque eu tenho farm pra caramba, né? Então, o que eu faço basicamente todo dia, eu já comprei, não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, aqui, pessoal, tem, nessa loja SVP, tem uma velhinha, tem um baúzinho SVP, tem aceleradores de 25%, vai, vai colocando ali, vai imaginando, aceleradores de 25% e mais o que? Acho que é isso, tá, pessoal? Então, eu tô comprando sempre uma vela santa por dia, aceleradores e ali uma caixinha do SVP que eu gasto 100 pra ganhar 100 ou mais. Então, é uma coisa que vale a pena tá investindo, né? Então, com relação à loja, é isso. Às vezes, bem raramente, eu compro algum recurso aqui. Até porque ele é mais barato você comprar aqui do que comprar na loja convencional. O problema é que aqui a gente tem limite pra tá comprando, né? São 50 milhões de ferro, de comida e madeira, né? Então, isso por dia. Tá? Então, eu faço isso. Eu gasto tudo lá, deixo armazenado aqui os pontos SVP e vou consumindo todos os dias. É isso que eu falei pra vocês. As velas e o acelerador e o baúzinho lá, SVP. Eu tô com a sensação que eu tô esquecendo de alguma coisa que eu compro todo santo dia, mas... Enfim, né? É paciente. Então, vamos lá, gente. Faço... Acho que esse é o principal ponto. Eu até vou comprar mais um pouquinho. Eu quero ficar ali numa casa de uns 3 mil. 3 mil pontos SVP. Né? Fão comprados. Beleza? Aí eu deixo isso armazenado, vou comprando todo dia só esses pontos que eu considero importantes. Uma outra forma que vocês podem é gastar aí o seu ouro também, né? E eu recomendo que vocês economizem pra gastar nesse momento, gente. Vamos aproveitar os eventos. É tão difícil conseguir viver nesse jogo. Então, armazena ouro aí durante 2, 3 meses se você não for muito frequente. É pra participar desse evento. Mas aí você armazena e gasta aí os seus 80k de ouro. 100k de ouro. Numa paulada só aqui nesse eventozinho. Ele é bem frequente, então é bacana, né? Uma outra forma que eu faço e que é bastante legal é isso daqui, ó. Esse avanço de marcha de 50%. Do meu ponto de vista, ele é muito bom. Fica, assim, uma diferença muito pouca em relação ao aumento de marcha de 60% e 70%. Né? Então, eu acho que vale super a pena comprar ali. Suo evento dura 5 dias. No caso aqui, o meu dura 5, 6 dias, né? Então, você vem aqui todo dia e compra um avanço de marcha desse de 50%. Tá? Eu não vou comprar porque eu já tenho bastante e eu tô precisando de outra coisa no momento agora. Não é isso. Então, isso é um dos pontos que eu recomendo aí que vocês adquiram, né? Eu acho que o resto, gente... Tudo bobagem. Energia. Energia é uma coisa assim que sempre a gente tá precisando, né? Pra matar o dragão, o monstro, participar de eventos e tudo mais. Então, eu normalmente compro duas vezes aqui os potinhos de energia, especialmente nesse evento também, né? Uma coisa que eu vou ter que comprar a primeira vez que eu compro, né? Em função de N fatores, né? Eu sou um jogador muito ativo, então eu participava daquele evento do dragão mau todo santo dia, né? Eu matava o dragão em algumas ocasiões, acumulei muito teleporte, muito. Mas da mesma forma que eu acumulo, eu sou gastão, né? Eu gosto de, nos eventos, ficar ali pulando de galho em galho até achar os inimigos e tudo mais. Então, eu torro teleporte em evento com uma facilidade muito grande. Então, acho que agora eu vou ter que comprar esse troço aqui também, né? Eu vou ter que meter aí, 40 dá 80, uns 30 eu acho. Ué, que aí vai ficar certinho. Né? Vai não ficar certinho, certinho? Eu sumi 25. Ó, a bica esse aqui, né? Mas enfim, eu vou ter que ser um pouquinho mais... É... Moderado aí no gasto desses teleportes. Né? Enfim, então é uma coisa que eu gasto bastante também. Dessa vez eu não vou fazer, né? Eu tenho ali uma outras prioridades para o momento. Mas, o que vocês podem fazer também nesses eventos de consumo de ouro? Pessoal, eu consegui acumular... Antes disso, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó... 190 zelas santas. Aí eu vou falar... Vamos lançar essa no canal. Ah, mas o Nero com certeza tá comprando. Ele... Ele... Ele assume ali que de vez em quando ele faz algum gasto no jogo. Juro pra vocês, pessoal. O único gasto ali que eu tenho no jogo é um pacotezinho que hoje acho que não tá rolando. Mas é um pacotezinho que te dá os ouros, né? É um pacote de 300 pila. E ele... Ele te dá lá em média uns 350 de ouro. Uma coisa assim. 370 mil, né? De ouro. Então, é o pacote que eu normalmente compro ali uma vez por mês, né? Que é o limite que eu faço. Então... Então, eu vou lá, compro esse pacote, deixo ele armazenadinho no meu inventário. Quando eu precisar, eu taco ele e começo a gastar. Né? Consumir o ouro no evento. Tá? Mas, como que eu consegui as velas, né? Já que não foi através de um pacote. Eu... O que que eu faço? Além de... Aqui na loja SVIP eu ir lá... Aqui não tá mostrando, mas... Pego uma velhinha que ela dá disponível todo dia, né? Uma velhinha que custa... Acho que é 100 pontos SVIP. No ponto de vista, vale a pena. Então, eu vou lá e pego uma velhinha. Uma outra coisa que dá pra fazer é vir aqui na Ciência da Aliança. Vamos supor aqui... Vamos pegar esse cara aqui, né? Só não sei se eu tenho madeira o suficiente pra... Acho que dá. Tá, Ciência da Aliança. Essas Ciências é tudo caro, bicho. É que eu tô na Aliança principal depois da Guerra de Reinos. Então, ela é um pouquinho mais cara mesmo. Cês viram? É... Eu vou doando aqui. Então, assim... Cês vão gastar um pouco de ouro aqui, pessoal. É... Mais ouro e uma certa quantidade de recursos. Vão se preparando. Mas é bom vocês terem uma quantidade interessante de velas no inventário de vocês. Cês nunca sabem quando vocês vão utilizar. Voltando aqui, pessoal. Deu um problema aí de armazenamento. O vídeo ficou pela metade. Ficou meio cortado, mas depois eu faço a junção aí e coloco um vídeo só no canal. É... Então, assim... A gente vai gastar o ouro aqui na Ciência da Aliança. Certo? Aproveitar que a gente tem que gastar o ouro mesmo. Então, já tem que gastar o ouro. Então, a gente vai aproveitar e evoluir a Ciência da Aliança. Então, vai ter esse benefício. Né? Sua aliança vai ficar mais forte em termos de percentuais, de tudo. Né? E você gasta o ouro que precisa pra ganhar a recompensa. Tá vendo? Ó, limpar. E acumula ali em cima o... A honra da Aliança. Tá vendo? E com essa honra, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui na lojinha da Aliança. Não vai trocar por nada que consta aqui, a não ser a velhinha santa. É o que eu recomendo pra gente. É o que eu recomendo pra vocês, gente. É. E assim a gente vai acumulando as velhinhas que a gente precisa. Tá vendo? Então, assim, só pra concluir o vídeo mesmo, né? Pra não ficar com isso, né? Pra não ficar com aquilo absurdo de grande. Tentar aí na próxima fazer no máximo aí até 10 minutos. Tentar aí. Tentar aí. Tentar aí. Tentar aí. Beleza, gente? Então é isso. E a gente vai se falando aí por aí. Então a próxima. A próxima é pra falar do... Como que foi a minha guerra de reinos. Eu tenho também aí uma novidade. não sei se é muito boa aí em relação a hackers que os chineses estão usando isso daí é bem perigoso e hoje eu tive uma prova disso beleza gente, valeu até uma próxima